O cara aí vai usar Sasha, é bom que a gente vê um outro jogador de Sasha também. Aí vai a Yakuza, tô afim de fazer o gole. Vamos ver se o combo vai funcionar agora, né? Tá comigo tirando a tocha e tô razoável, acaba. Ou já pensou se... O cara tá no automático? É, lamento isso, ó. Eu não sei se o cara estará no automático também, né? Ah, eu acho que ele tá no automático. É, começar no alto e com Artemis, véi. Artemis é horrível. Artemis e Hippinus no automático é horrível. Não tem bot não, Marcos. No... No PVP só tem bot lá no ouro, platina... Não, platina não. Ouro, prata e bronze. Não,ạn Johnson não tem bot aqui, né? A filha daница. É o câncer darefouro. A arma ali da... Da Sephony Vamos ver se hoje a gameplay da Sasha não vai ser tão vergonhosa igual ontem né? Mas ontem deu pra pegar bastante SP com ela Eu acho que o cara nem quer jogar Beleza, agora ele voltou a jogar Baca Entendido aqui que a gente tem que curar a nossa caixa Está aqui na Artemis dele A caixa na Persephone né? A gente tem que dar uma caixa pra dormir A gente tem que perder com uma caixa de energia Pode jogar o I-Ra Pode jogar o I-Ra Errar né... Pra estar aqui Então aqui a gente já pode marcar outro alvo Com ataque básico da Sasha Já marquei ali Já marquei ali Já vamos neutralizar também a alma aqui ó Eu vou atacar a alma, vou atacar somente a Persephone. Vou atacar o Shun só para aumentar o dano do Shun quando ele jogar. Arutarozu, Tobi! Um combo problema só mesmo é que não tem energia na roda da 1, né? Eu vou atacar! Vamos usar aqui então na Sasha. Eu posso reviver ela, né? Ela está com 5 pontos meridianos. Vai! 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 Rejuveu! Nossa, que delicinha, hein? Que delicinha! Boa, esse combo ficou ainda melhor do que eu imaginei. Reviver ainda. A Persephone é outro vibe. Tá gravado. Colonel! Ai, sua! Uauuuuauuuu! ... Não o ataque no Tanatão. Ah, não, Marcus! A gente tá cheio de DPS aqui, olha aí, ó. Só atacar a Sasha que ele toma pra dentro aí, olha. Eu vou atacar à Sasha aqui, ele vai pro Arthur. Eu tenho que eliminar essa Artemis aqui né velho, ela não tem o reset mais então é indiferente, eu apliquei o pesadeiro aqui ó, ataque básico acredito eu Eu também, vamos tentar eliminar ela já aqui Beleza, olha só o ataque básico da minha mocinha aqui ó, deixa eu ver se eu já consigo rebentar aqui o Afrogate Esperava mais né A gente vai fazer esse combo aqui ó Mudamos o alvo Vou atacar ali ó, ela, toma aí, todo mundo ataca agora de volta ó É, ninguém atacou de volta, já virou lenda Vou atacar o Afrodite, não tinha nada a ver, foi uma treta, foi um Afrodite É, mas o cara começou ali com o combo, a luta... A luta no automático né, a Artemis flopou demais a luta do nosso oponente Eu não me importo né, eu tô querendo chegar no imortal pra pegar as recompensas mensais e depois aí eu já me incomodo Mas pelo menos deu pra vocês verem aí o combo funcionando, algumas estratégias Bem da hora da comp velho Vamos ver aqui o que ele poderá usar, o problema é que tem a Aloni né velho Aloni Comandante Pandora Aloni, não tô afim de Aloni, ah ele vai usar Yoga Dourado também? Eu também vou, então eu não vou banir não Mas ele baniu Hypnos, cara Praticamente o DPS aqui vai ser a Persephone e o Thanatos Só E no decorrer da luta né, depois que todo mundo tiver dois pontos meridiano Eu posso usar o DPS como Sasha DPS também Ele atacou quase a mesma compa que eu né Ele vai usar a estratégia do Afrodite Pelo menos ele não tem duplo turno né, do Afrodite Já iria incomodar bastante se ele tivesse Porque a Persephone causa dano depois que ele joga E aí seria que nem o Morphill né Quando a gente joga com ataque novamente reduzido Aí isso aí vai incomodar demais Deixa eu ver aqui ó, primeiro eu faço isso Eu não vou incomodar porque eu tenho a Saori aqui pra tirar invisibilidade Então na verdade é uma Miss Play O nosso amigo Então já vou colocar aqui na Persephone E o Albafica vai atacar a Persephone Ah, ele ataquei a Persephone dele, não era pra ter feito isso não Ó, ataca aqui porque o Albafica e a Persephone vai levar o contra-ataque aqui Então já vou ficar com três sementes em campo Então já vou ficar com três sementes em campo Beleza, eu não sei se ele acertou o Albafica Ele é muito, talvez não interessante O Albafica e o Albafica É o Albafica É o Albafica Vamos ver Qualquer coisa já ativa essas três sementes Mas eu vou colocar aqui no Albafica Já que ele não vai dar ataque básico com ninguém Ele deve ter colocado a imortalidade aqui no... Nosso amigo Acho que eu não vou colocar a imortalidade em ninguém agora Você envolve uma segurança Jáễ só O Albafica Como você vai atacar em double's ! Vou cuidar de mais! O Albafica A foca é que se divertire ? Tá Pre annually Eu vou usar a Persephone aqui, ó. Vamos usar a skill. Só vou colocar a semente na Sasha. A problema de colocar a semente na Sasha, que a Sasha vai ficar com ataque bufado demais, né, Dan? Mas enfim, vamos ver como que tá essa Sasha aqui. Seja que a Sasha vai ficar com ataque bufado demais, a Sasha vai ficar com ataque bufado demais. Agora já vai começar a desembolar no sogramento. A Sasha vai ficar com ataque bufado demais. A Sasha vai ficar com ataque bufado demais. Seja que a Sasha vai ficar com ataque bufado demais. Ah, beleza. Vamos botar a cura aqui. Isso daí deu uma apesada bonita na minha estratégia, não é mais? Não, ele tem o dano da Persephone ainda, né? Ah, beleza. Congelei alguém, finalmente. Mas ele conseguiu ativar na minha Persephone um no albáfrica. Ah, a Afrodite tá causando dano nenhum, coitado. Essa Afrodite tá passando fome. A vida é a sua vida. A vida é a sua vida. Ah, só tomo dano. Coloca a vitória abençoada aqui nela, né? Caso ela faleça. Vamos causar dano na Artemis, né? A Persephone, a Persephone, só que a Persephone vai tomar dano demais. Agora a gente ativa o que a gente conseguiu, né? Nível 5, mas ativou em geral. Então, beleza, ó. A gente já perdeu o nerf da cura, né? Olha, todo mundo devolvendo o ataque ali, ó. Cara, olha isso, véi. E aí, ó. Olha isso, véi. Olha esses combinhos de Sasha. Ela vira a linha. Pronto. Caramba. Daora, só um combinho da Persephone, né? Você fica com o time bem retranca e você vai só sugando a vida do cara com a Obavka. Vai depois só maximizando o dano da Persephone. Fora que a Persephone vai diminuindo o PV máximo do inimigo também. E depois a Sasha fica com o DPS muito forte, né? E depois a Sasha fica com o DPS muito forte, né?